Olá a todos! Bem-vindos em mais uma edição do ADEC TV e é sempre bom compartilhar esses momentos junto com vocês. Eu sou a Carol Sackler e hoje nós estamos no quadro Entre Elas. Eu estava com muita saudade de gravar o Entre Elas e, para matar um pouquinho dessa saudade, estou recebendo aqui no estúdio duas convidadas e elas são muito especiais, principalmente para mim. Mas antes de apresentá-las, eu quero ler um versículo para vocês. Está lá no livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 25. Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro. E de quem nós estamos falando? Nós estamos falando da mulher virtuosa. E o livro de Provérbios, no capítulo 31, a partir do versículo 10, ele apresenta essa mulher virtuosa. Uma mulher moralmente idônea, cheia de virtudes, nobre de caráter e repleta de inúmeras qualidades. E hoje nós vamos conversar com essas convidadas a respeito um pouquinho da mulher virtuosa. Ana Cláudia, seja bem-vinda. Obrigada. Priscila, Pri, seja bem-vinda. Obrigada. A Ana e a Pri fazem parte da Assembleia de Deus, Congrega no Tempo Central. E elas são minhas amigas. E é muito bom receber vocês aqui no estúdio. Muito obrigada. Mas Cláudia, é a primeira vez que você vem aqui no estúdio? Primeira vez. Priscila não é, né, Pri? É a segunda, né? No estúdio, mas nós já gravamos fora, né? Já, já. Vamos conversar um pouquinho sobre a mulher de Provérbios 31? Vamos falar um pouquinho dela? Vamos. Dessa mulher ninja, né? Pros olhos de tantas mulheres, né, é quase que impossível chegar a ser a mulher virtuosa que a Bíblia fala, né? É o que mais a gente escuta, né? É impossível. É impossível, ela é ninja. E pra quem não conhece esse capítulo, meninas, assim, às vezes as pessoas enxergam a mulher cristã, só lembram da submissão ao marido, né? Tiram, às vezes, a submissão de contexto. Mas, em Provérbios 31, essa mulher, ela é tudo, né? Ela é até empresária, ela é comerciante, empresária, dona de casa, mãe, amiga. Esposa, conselheira. Conselheira, né? Ela é reconhecida na sociedade por causa das virtudes dela, então, que a gente fala assim, essa mulher é ninja, né? Então, quer dizer, a mulher cristã, ela pode fazer? Tudo. Eu encontro essa mulher virtuosa em Gênesis, quando Deus deu um projeto pra Noé, na construção daquela arca, e aí que ele leva aquele projeto pra ela. E ali, porque Deus confiou nela e confiou, confiou nele e confiou nela. Porque ela é uma mulher forte, ela é uma mulher de visão de futuro. Porque um homem, ele consegue ver um projeto, vamos imaginar um projeto de uma arca, mas ela já visualizava ela dentro daquela arca, com a cozinha, com tudo. Entende? Assim, aquela segurança que ela tinha, daquele projeto que era pra eles, para o futuro. Um futuro bem longe, que durou cerca de 100 anos. Então, assim, eu encontro tanta virtude nessa mulher, porque a Bíblia fala que ela era sozinha. Na esposa de Noé. É, ela passou aquele processo todo na criação de filho. E assim, vamos pegar o início e o fim, nós não vamos decorrer a história. O fim, entrou todos na arca. Por quê? Porque era uma mulher forte, que conseguiu trazer o equilíbrio pra aquela família. Direcionar os filhos, direcionar no caminho certo. Então, assim, eu, particularmente, eu tenho aquela mulher como um exemplo de uma mulher virtuosa. Pego provérbios e vou lá em Gênesis. E, ao mesmo tempo, eu encontro uma que tiveram a mesma visão que você vai lá em Mulher de Ló. Ela também tinha um... ela poderia ter sorrido para o futuro. O futuro dela era um futuro mais próximo. Porque a ordem era, sai, e ela cruzou os braços, ela não correu. Aí você vê que... Ela olhou pra trás, ela não olhou pra frente. A mulher virtuosa, o que que ela é? Ela é ágil. Quando você recebe uma ordem, principalmente de Deus, ela é rápida. Ela é atenta, né? Ela é atenta. E outra coisa, ela não se preocupou com as consequências da casa dela, da família dela. A ponto do anjo ter que arrancar. Puxar. E aí, o que que ela faz? Ela fica agarrada no presente, porque ela não se intimidou com aquilo ali. E morre olhando no passado. Não alcançou o futuro que foi o quê? Planejado por Deus da mesma forma que foi lá pra mulher de Noé. Lá pra Noé, vocês vão construir. Vocês vão ter um futuro brilhante. Ela conseguiu sorrir no futuro. Ver um futuro brilhante pra família dela. Já em Gênesis também, o que que acontece? Ela já não agarrou o futuro. Ela não sorriu pro futuro. E Jesus faz um alerta lá em Lucas. O que que ele fala? Olhar é mulher de Ló. Quer dizer, mulher virtuosa não olha pra trás. Ah, judei a ordem, partiu fazer, né? Na verdade, temos exemplos pra tudo na Bíblia, né? Exemplos que não foram tão bons e exemplos excelentes. E o mulher virtuosa é isso que a Cláudia falou, né? Não é só pegar o provérbios 31. É de Gênesis a Apocalipse. É você conhecer a palavra, é você conhecer as ordens e tá em obediência, né? Quando a gente lê o provérbios 31 sobre o que é ser a mulher virtuosa e não conhece o que vem antes e o que vem após, a gente assusta. Aí a gente acha que a gente... Aí acontece o que você falou, né? Tá tendo a inversão de valores. As pessoas não estão sabendo o que é a submissão da mulher virtuosa, né? Porque fica presa a apenas um versículo da palavra de Deus e esquece de todo o resto, de todos os mandamentos, de tudo que vem junto ali dentro da palavra do Senhor. E a gente já falando de futuro, né? Olhar pra frente, né? Quando Deus dá uma ordem, olhar pro futuro. Eu tenho uma pergunta pra vocês, pra vocês duas. O que faz uma mulher ser tão confiante, igual esse versículo, né? Que eu li, a ponto de sorrir pro futuro? Eu acho que é... Eu acho não, né? A nossa confiança tem que estar em conhecer a Deus, o Espírito Santo de Deus. É conhecer as promessas dele, é saber em quem nós podemos confiar, em como agir, na hora de agir. Quando a gente tá direcionado pelo Espírito Santo de Deus, essa confiança, não em nós, mas nele, nos planos dele, o que ele tem pra nós, nos faz olhar pro futuro de uma forma mais tranquila, de uma forma mais calma. Nos faz enxergar, não o que o mundo vê, o que os nossos olhos querem ver, mas o que a palavra de Deus diz sobre o nosso futuro. É exatamente isso aí, a construção. Veja bem, o momento daquela construção da arca é o mesmo momento que nós estamos vivendo. Era o pecado em versão de valor. O que era certo tá errado, o que é errado tá certo. E aí? E nós? Nós também estamos nessa construção. Nós estamos enxergando o nosso futuro, que nós estamos construindo a nossa arca, que pela fé, minha família toda vai entrar na arca, vai ficar toda segura. Eu consigo enxergar isso no futuro. E a confiança que ela teve no marido e em Deus, porque nunca tinha chovido na terra. Como que vai vir um dilúvio? O que é isso? Que é a água do céu. Aí você vê o que é a esposa virtuosa, né? Ela tá junto, ela tá em equilíbrio, ela tá no mesmo patamar. No mesmo propósito. Que não é, no mesmo propósito, né? Pra ela conseguir enxergar o que, qual é o propósito. São funções diferentes com o mesmo propósito. Isso é ser a mulher virtuosa. E gente, resistir homem e mulher é porque nós temos funções diferentes. Se não, não precisava, né? Não existe valor diferente pra Deus, entre homem e mulher. Mas funções diferentes, sim, cada um tem a sua função, o seu papel. Pra Deus e na sociedade, na casa, em todo lugar, né? Pra ter o equilíbrio é preciso ter funções diferentes. Já pensou? Todo mundo fazendo a mesma coisa? Todo mundo igual. Não, não dá certo. De onde vem a força dessa mulher? Então, a força só pode vir daquele que realmente é o dono da força. Aquele que é o forte, o poderoso. Porque tudo isso, pra você ter essa força, é no Senhor. Porque a gente ganha força na academia, a gente ganha força, tem que ganhar mesmo. Mulher virtuosa, ela tem que seguir essas duas linhas. Ser forte aqui e na hora do vendaval, na hora da luta, da dificuldade, ela é forte pro joelho. Ela tem a comunhão com Deus, ela busca uma direção segura. Aí que ela se torna forte, porque ela pode estar ali no meio do caos, porque, voltando lá em Gênesis, era um momento de caos, era um momento delicado. E eu trago de novo, é o mesmo momento nosso. E nós temos nos fortalecido o Senhor a cada dia, buscando a comunhão com o Espírito Santo, que ele vai direcionando. Diária, né, Cláudia? É, diária. Isso é 24 horas. O negócio é constante, a busca é constante pra ser forte. Nós sabemos, né, Priscila, onde é nosso refúgio, onde é nossa fortaleza. Sabemos. Eu costumo brincar, a gente tem um grupo de estudo na quarta-feira, sobre Esposa Excelente. É um livro que a gente faz o acompanhamento dele na palavra. Até já indica ele. É, chama Esposa Excelente. É um livro muito bom que nos direciona, né, Cláudia? E aí eu costumo brincar com as meninas que o meu lugar de refúgio durante o dia lá em casa é no meu banheiro. Que na hora do vendaval, na hora do desespero, quando eu não sei o que fazer, o que falar, como agir, eu falo, né? Eu corro pro banheiro, fecho a porta, dobro os meus joelhos e falo, Senhor, me ilumina, me dá a direção, porque agora eu preciso da sua orientação. Eu não sei o que falar, eu não sei o que fazer, eu não sei o que agir. E aí eu falo com elas. E o mais importante, além de chorar e de perguntar e de buscar uma orientação, a gente tem que parar pra ouvir a direção do Senhor. Às vezes a gente só fala, né? Às vezes a gente só fala, 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 dá aquela suspirada e sai. Mas sem ouvir o que é pra ser feito, sem ouvir a orientação do Senhor, sem pegar a palavra e ver o que eu tenho, o que Ele vai me falar, quais são as orientações dEle. E eu brinco no banheiro por quê? Não é em casa, tem criança pequena, então assim, quando elas estão em casa, eu não tenho aonde ter o meu sossego. Então é no banheiro que eu vou e fecho a porta. Então durante o dia eu brinco que o meu lugar de refúgio na hora das confusões é no banheiro. Eu não penso que isso não faz efeito. Porque às vezes a gente está naquele momento, eu vou dizer, não, fazer igual a Priscila. Correr, depois eu penso a situação. Mulher virtual. E dá certo, eu falei. A gente vai pro banheiro, fecha a porta. Eu já acho. Quem achará? E busca orientação que vem. Às vezes a gente faz isso no carro, dirigindo. Eu trancava muito, né? Quando os meninos eram muito pequenos, começava a brigar, eu também trancava dentro do banheiro. Eu não conhecia a palavra, mas naquele momento, para fugir daquela confusão, eu acho que o único lugar que a gente vai poder chaviar é o banheiro mesmo. A gente precisa de silêncio, às vezes, para ouvir a voz do Senhor, né? Porque senão a gente é levada por emoção. E quando nós somos levadas por emoção, não dá certo. Nós temos que ser guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Gente, e quando a gente fala que precisa de silêncio para ouvir a resposta, o Espírito Santo, a voz dele é muito suave, né? A gente precisa estar sensível mesmo. Falar, falar, falar assim, Senhor, agora eu vou te ouvir. Porque é sensível. E se a gente perceber aquilo que as pessoas chamam de sexto sentido, tipo assim, né? Vou dar um exemplo simples. Mas leva a sombrinha hoje, que vai chover. Aí você, aquele que está na sua cabeça, e você acha que é a sua carne, que é você falando, aí você não leva. Aí chove, mas não é. Nós temos visão de águia, vamos falar assim. Mas quem que nos dá isso? É, o Espírito Santo. O Espírito Santo, que já está alertando. Verdade. Olá a todos. Hoje eu estou aqui, juntamente com o Pastor Gilberto, para falar da nossa campanha de final de ano. Está chegando aí o Natal, uma data muito importante para nós. E nós temos um objetivo esse ano, Carol, de deixar o Natal dos nossos irmãos e de muitas famílias muito mais feliz. Nós estamos com o objetivo de arrecadar, angariar 150 cestas para o Natal desse ano. Isso mesmo, Carol. Geralmente a gente ajuda, em média, de 40 a 45 famílias. Nós queremos ampliar esse ano com 150 cestas. E nós contamos com a ajuda do pessoal, né? Com a ajuda de vocês. Vamos empacotar amor, vamos abençoar essas famílias. Lembrando que essas cestas de Natal, elas são um pouco mais recheadas. Por que, Pastor? Ó, é Natal, uma data importante. A gente sempre faz isso com muito carinho. Vamos lá, vamos ajudar. Vai aparecer algumas contas aí no seu vídeo. Faça a sua doação e venha com a gente nesse momento gostoso que nós estamos vivendo. Lembrando que é qualquer valor, qualquer valor, você já está abençoando essas famílias. E que Deus os abençoe poderosamente. E vamos transformar o nosso amor em ação. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto